Seja bem-vindos ao filme de prisão! Esse daqui, basicamente, pessoal, é um compilado de alguns vídeos, dos melhores vídeos de prisão que já saiu aqui no Lopers e Rafael. É, exatamente! Então, eu peguei quatro ou cinco dos melhores vídeos e juntei em um. Então, vai agora, pede ajuda pro papai e pra mamãe. Pega uma pipoquinha, pega sua aguinha, seu refrigerante, seu suquinho e junte-se a gente aqui, porque é um vídeo de quase uma hora ou mais de uma hora. Eu não sei exatamente o minuto dele, mas vocês estão vendo aí. Mas, então, que comece agora a prisão, o filme! Lopers! O quê? Não estou vendo nenhum sinal do guarda. Eu acho que ele está no momento do cafezinho, Amandinha. É verdade, eu estou ouvindo a voz dele. Eu acho que ele está subindo, sabia? Não, não. Isso não é uma boa hora. Ele está lá, ele está vindo, ele está vindo. Se espalha, se espalha, se espalha. Ele está vindo, ele está vindo. Eu vou ficar aqui de costas pra grade, tá bom? Eu acho que ele só passou aqui perto. Cadê ele? Cadê ele? Espera, ele não pode ver as nossas ferramentas. Que ferramentas, Lopers? Esse daqui, o pé de cabra, ele não pode ver. Ai, aqui pra esconder. Eu acho que ele está vindo. Eu vou fingir que eu estou dormindo. Ele está nos outros corredores, olhando os outros prisioneiros. Eu vou abrir uma passagem. Abrir uma passagem, pessoal. Mas não vou me suger ainda. Lopers, Lopers, eles estão vindo. Fecha a passagem. Ele não vê, ele não vê dali. Comida, eu quero comida. Estou com fome. Já passou da hora do jantar. Vocês todos já jantaram. Eu estou com fome. Longe da janela. Não, tá bom, tá bom. Eu estou com fome, eu estou com fome. Não, não, desculpa. Aquilo nem era com vida, era só... Longe da janela. Ah, não. Você só é corajoso porque você tem essa super roupa aí. É. Ah, eu não tenho super roupa nenhuma. E também porque, Lopers, ele está do outro lado da grade. É, só porque ele está do outro lado da grade. Vai embora mesmo, vai embora. E só porque ele tem mais de 50 metros pra andar. É, eu acho que... Ele voltou. Se ele passar aqui, Lopers, eu vou dar... Eu vou acertar ele. Né, você não tem nada pra fazer, não? Não tem nada... Não tem nada pra fazer, não? Vai fazer alguma coisa? Não. Ele me acertou de novo. Cuidado, eu estou apenas com três corações. Já é hora de dormir. Eu estou com quatro. Vocês todos pra cama. Tá bom, tá bom. Eu vou ter que comer pão. Não queria, não aguento mais comer pão. O tempo todo só pão, pão, pão. Eu também, eu também não aguento mais. Eu vou comer pra poder recuperar minha vida. E além de tudo, é pão seco. Olha, hum, essa minha maçã... Que delícia. Finge que está dormindo pra ele ir embora. Ele está indo. Amandinha. Oi, oi, Rafael. Finge, fica fingindo. A gente precisa dominar as novas celas. Vai lá com ele, Amandinha. Eu vou ficar olhando. Tá bom, tá bom. Ele está voltando. Não, não. Ele não está voltando. Vem, Amandinha. Vamos pra próxima. Vamos, vamos. Me avisa, me avisa quando eu vou poder ir. Vem, Rafael. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Já estou indo. Essa daqui é a cela que tem uma fragilidade. Que dá pra gente fugir. É verdade. Ei, vocês, vocês, vocês. Voltem, voltem pra cela. Voltem pra cela. Vamos. Vai rápido. Vamos. Conseguimos. Desce por aqui. Vem. Não acredito. Eles fugiram. Eles fugiram. Ele nunca vai conseguir alcançar a gente. Rápido, Lopers. Rápido. Precisamos ir pra algum lugar mais seguro. Vamos pra ponte, pessoal. Achei. Olha por onde. Não acredito. Eles fizeram várias passagens. Vem, vem, vem. Por aqui. Por aqui. Espera, Lopers. Eu acho que ele ainda não descobriu por onde saímos. Ele descobriu agora. Não. Olha ele ali. Vem, vem, vem. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Voltem, 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 voltem. Ele está usando todas as forças. Vem por aqui, pessoal. Vem. Ai, vem, amandinha. Vem, amandinha. Não, tô aqui, tô aqui. Para qual lugar é a ponte? Voltei pra cela. Voltei pra cela. Eu vou ter que trancar ele. Trancar? Como você vai... Ele tá bem aí. Cuidado. Ele tem picareta. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Vai rápido, Lopers. Vem pra ponte, vem pra ponte. Vai rápido. O problema é que a amandinha não está conseguindo correr. Ai, ele tá me acertando. Corre em zigue-zague, Lopers. Vamos. Socorro. A amandinha não está conseguindo correr. Não, não, não. Não, não. Ai, socorro. Ele vai pegar a amandinha. Ele tá me acertando. Ele... Socorro, socorro. Ai, ai, ai. Precisamos fazer alguma coisa. Tá bom. Vai lá. Eu vou tentar atrasar ele com esse pé de cabra. Ai, sai pra lá. Sai daqui, guarda. Sai daqui. Ai. Vocês voltem pra o ferro. Vai pro barco, Lopers. Vai pro barco. Vem, vem logo pra cá. Vem, Lopers. Corre, Amandinha. Corre, Amandinha. Corre, Amandinha. Corre. Vem, 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 vem. Precisamos correr, Amandinha. O Rafael. Salva a Amandinha, Lopers. Salva a Amandinha. Cadê vocês? Cadê vocês? Onde é que eles estão? Cadê? Cadê? Salva a Amandinha, Lopers. Vem, Amandinha pulou lá pra baixo. Ai, eu caí. Não. Aqui, Lopers. Amandinha. Vem. Cadê eles? Vem descendo devagar, Amandinha. Devagar. Aqui, pronto. Ai, tem que ir devagarzinho. Ele pegou o Rafael. Cadê eles? O Rafael te salvou, Amandinha. Ele deu a vida pra salvar você. Não. Será que ele conseguiu escapar do guarda? Ei, vocês podem voltar pra cela. Vamos voltar pra cela. Eu acho que o Rafael foi pego, Amandinha. E o que nós vamos fazer? Não tem como voltar mais. A gente acabou de descer a torre. Ah, não. Ele ficou pra trás. A gente precisa voltar e salvar o nosso amigo. Sim, precisamos. Não podemos deixar ele pra trás. Quer dizer, meu amigo e seu namoradinho, né? Nossa, para com isso, hein. Mas eu não sei o que eu faço. Será que a gente volta ou a gente foge da prisão de uma vez por todas? Ai, não sei. Eu acho que temos que pelo menos tentar salvar ele. Então vamos ver se tem alguma escada, alguma coisa de emergência. Ei, vocês aí embaixo. Ai, ai, ai. O guarda, Amandinha. Agora, vem, vem, vem. Me segue. Eu tive uma ideia. O guarda deve achar que a gente tá lá em cima. Vamos dar uma volta nele. Aqui. Ai, ai. Aqui, pronto. Tá, tô subindo. Tô atrás de você. Tô bem atrás. Vem, Amandinha, vem. Já estamos conseguindo subir. Eu tô bem atrás de você. Aqui, pronto. Ai, Lopes, vem um pouco mais devagar. Aqui. Precisamos se apressar. Vem, vem, vem. Tá, tá. Tô aqui pertinho. Aqui, pronto. Olha, o guarda tá ali. Aproveita que ele não viu a gente, eu acho. Corre, corre, corre. Muito, muito rápido. Aqui. Ai, ai. Cadê o Rafael? Onde será que ele tá? Ele deve estar na cela. O guarda deve ter levado ele pra cela. De volta? Nós vamos ter que fazer todo o trajeto. Precisamos entrar na prisão. Vem, 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 Amandinha. É por aqui? Será? Vou quebrar a porta. Rafael? Rafael? Será que ele tá ouvindo a gente? Rafael? Ai, eu fui pego. Ai? Ali é a nossa cela, Amandinha. Vem. Vamos, vamos. Me pegaram, me pegaram, por que não? Rafael, Rafael, Rafael. Não. Rafael, Rafael. Vem, 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 vem. Oi, pessoal. Vocês voltaram pra me buscar? Claro que nós voltamos. Vamos, vamos, vamos. Não temos muito tempo, não temos muito tempo. Corre, corre. Aonde está o guarda? Ele tá lá na ponte procurando, mas eu e Amandinha descobrimos uma passagem secreta. Nossa, que legal. Então agora vamos embora daqui o mais rápido possível. O mais rápido possível. Vem, vem, vem. Pra cá. Não, não. Vai pela estrada. Vem aqui por cima. Socorro. Fechou aqui. Fechou a porta. Não, Amandinha está presa. Quebra a porta. Vem, vem, vem. Aqui, pronto. Rápido, vamos. Vamos, vamos. Precisamos chegar novamente no barco, mas com muito cuidado, porque o guarda está bem ali. Cadê ele? Onde ele está? Eu acho que ele está na ponte. Nossa, ele tá perto do barco, então. Ai, ai, ai. Ele está atirando em mim. Ele está atrás de mim. Corre, corre. Pula pra água. E vocês, voltem, voltem, voltem. Eu estou na ponte, pessoal. Vou entrar no barco agora. Em três, dois, um e... Cadê você? Eu estou atrás de você. Eu estou atrás de você. Precisamos se apressar. O Rafael está no barco. Aqui. Chegando no barco. Vamos, estamos tão perto de fugir da prisão. Vem, pessoal. Rápido. Aqui. Eu estou bem pertinho. Aqui. E... Vem, vem, vem. Conseguimos. Pronto, pronto. Eu já vou ligar o barco. Já vou ligar o barco. Consegui, consegui, consegui. Conseguimos fugir da prisão. Eba. Oh, não. Ele está ali. Ele está ali. Ele nos seguiu. Vem. Aqui parece que tem alguns equipamentos. Uns baús aqui? Ai, ai, ai. Aqui. Ele está acertando. Vem aqui nesse baú. Olha o quanto de coisa que tem. Tem uma arminha. Precisamos atacar de volta. Sai daqui. Guarda. O ataque. Cadê ele? Cadê ele? Está carregando a munição. Recarregando. Ele também. Estou acertando. Vai. Acerta ele. Vocês são muito bons de mira. Ele não vai conseguir. Não. Não. Podemos deixar ele subir no barco. Aqui. Cuidado. Ele está superando no barco. Eu vou ficar daqui. Ah, você vai ficar do meu lado, então? Aqui. Eu fui atingido. Eu fui atingido. Não. Não pode, López. Se protege. Ele vai subir no barco. Ele vai subir no barco. Não vai, não. Não vai, não. Não pode. Não. Não. Ai. Derrotamos o guarda. Derrotamos. Derrotamos. Cadê ele? Derrotamos o guarda. Será que vai vir reforços? Ai, tomara que não. Por que será que ele desapareceu, López? Eu não entendi. Será que ele pode ficar invisível? Eu estou achando que ele vai chamar reforços. Eu acho que ele ficou invisível, hein? O que é aquilo ali? Será que é uma armadilha? López, ele está aqui. Não. Ele estava invisível. Não. Ataca ele. Ataca ele. Não. Sai. Cuidado. Cuidado. Fui atingido. Não. Sai. Ele está aqui. Aê. Derrotamos ele. Será que ele desapareceu ou ele ficou invisível de novo? Não sei. Ele está ficando invisível. Ele está aparecendo no barco. Foi a mesma coisa. Ele deve estar invisível novamente. Ai. 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 Ai, ai, ai. Amanhã, volta aqui. Olha ele aqui. Sai daqui. Guarda. Ele está aqui. Ele está aqui. Você não vai conseguir nos derrotar nunca. Rafael. Rafael. Oi, Lopers. Oi, Lopers. Você está me ouvindo? Eu consegui uma picareta de madeira. Sério? Vem. Lá, seu guarda. Lá, seu guarda. Lá, seu guarda. E o que vocês estão fazendo? Lopers. Lopers. Estou aqui. É, não tem nada para fazer. O que é isso? Eu não fiz nada. Deixa eu sair dessa cela. Deixa eu sair dessa cela para você ver o que vai acontecer com você. Deixa eu sair para você ver. Não. Ai, tá bom. Eu não vou fazer nada. Você para de me bater. Vai. Você afasta. Afasta. Ele está afastado. Fica para lá, hein. Lopers. Lopers. Espera. Ele está me observando. Ah, tá. Rafael. Aqui. Eles não conseguem me ver aqui no fundo. Eles não conseguem ver. Fala, Lopers. Fala. Eu vou fazer. Eu tenho que ver. Ei, sai aí do canto, hein. Saí. Já saí, seu guarda. Já saí. Rafael. Eu vou fingir que eu estou no banheiro aqui. Fica aqui. Vem aqui. Não. O guarda está aqui. Você para de me bater. Você vai ver, seu guarda. Quando eu sair desse lugar. Você vai ver, seu guarda. Você vai ver o quê? O que eu vou ver? Quando eu fugir desse lugar. Você não vai fazer nada. Você nunca vai sair daqui. Quando eu fugir desse lugar aqui, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você não... É impossível sair daqui. Isso aqui é uma prisão de segurança máxima. É. Não vai dizer que vocês têm uma pá aí para cavar. Não. 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 É impossível eles terem ferramentas aqui. É. Não tem como. Para atacar. Para atacar. Ah, então deixa ele passar aqui. Deixa ele passar aqui. O que você está fazendo aí no canto? Ei, 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 ei. O que é isso? O quê? Não aconteceu nada. Vai, vai para lá. O que você está fazendo aí no canto? Vem. Ei, ei. Onde você conseguiu isso? Eu peguei dos baús essa madeira. Não, não. Não, não, não. O que você está... Onde você conseguiu isso? Joguei. Joguei. Pronto. Acabou. Não tem mais nada. Não me leva para detenção. Não me leva. Não me leva para sanitária. Tá bom. Parei, parei. Rafael, Rafael. A abertura está feita. Espera, espera, espera. Mas não vem, não vem. Eu tenho que explicar o plano para você. Explica daí. Espera aí que o guarda vai passar aqui daqui a pouco. A gente tem que fugir daqui. Eu já tinha uma ideia. Eu já tinha uma ideia. Qual ideia que você teve? Tem aqui, ó. É um boneco. Eu vou colocar esse boneco e eles vão achar que é você. E daí a gente foge pela sua cela, para a cela do lado e depois foge para a sala dos policiais. E daí lá a gente pega muitos recursos e faz uma base aqui. Então tá bom. Então tá bom. Fica aí. Calma, cuidado. Não faz isso, não. Eu vou deixar a cabeça aqui. Vai distrair eles por alguns segundos. Eu acho que é momento do cafezinho dos guardas. Eles vão sair daqui um minutinho. É agora, é agora, é agora. Vem, vem, vem. É hora do cafezinho deles. Eles estão voltando. Não, não. Já sei, já sei. Espera, espera. Fica aí por enquanto. Me dá essa picareta que eu vou cavar o outro túnel. Temos que abrir duas jaulas. Essa daí e mais uma para o lado. Mais uma cela. Parece que eles estão no cafezinho deles. Vai, aproveita. Agora é a hora, agora é a hora. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, corre, corre, corre. Abre mais uma. Rápido. Continua, continua. Esse cafezinho estava muito, muito bom. Rápido, rápido. Agora eu vou voltar para a cela e vou ver como estão os prisioneiros. Espera, quando ele chegar na frente da nossa cela, quebra aqui, quebra aqui. Aqui, aqui, aqui. Estou quebrando, estou quebrando. Ei, ei, ei. O que está acontecendo aqui? Quebra na frente. É, cadê o Rafael? Eles fugiram, eles fugiram. Ah, não, mas é impossível. Vambora, Lápers, vambora. Tem um buraco aqui de uma cela para outra. Vambora, Lápers, vambora. E tem outro aqui. Então eles devem ter fugido por aí. Aqui, aqui, aqui embaixo. Aqui, aqui. A sala do policial é aqui. Passa. Vamos pegar a picareta. Vamos pegar blocos e fazer uma base. Eles devem estar lá na nossa sala, porque lá tem vários equipamentos. Vamos explodir tudo, Lápers. Vamos explodir tudo. Pegue equipamentos, pega equipamentos. Pegue arco. Não esquece do arco, não esquece do arco. Cadê o arco? Está nesse baú do lado aqui. Pronto, peguei, peguei. Vamos explodir tudo, Lápers. Vamos. Estou pegando aqui. Não, cuidado. Devagar, devagar. Pronto, pronto, explodir, explodir. Vai, 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 vai. Volta. Vamos voltar, vamos voltar para a cela. Ei, que barulho é esse? Eles estão destruindo a porção. Eu acho que algo deu errado, Lápers. Não tem mais espaço. Eles já viram a gente, eles já viram. Vitinho, cuidado. Você pegou flecha? Eu preciso de flecha. Eu peguei. Espera, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Ele está vindo, Lápers, ele está vindo. Eu preciso pegar uma picareta. Cadê? Peguei. Pronto. Vamos, vamos, vamos sair desse lugar. Ele está cavando. Peguei blocos. Temos que chegar. Ele está aqui, Lápers, ele está aqui. Eu caí, eu caí, eu caí. Você não pode estar aqui. Não, eu também caí. Rafael. Vamos, vamos. Continua correndo. Vitinho, Vitinho, eles estão aqui embaixo. Continua correndo, continua correndo. Vem aqui, Lápers. Eu não acredito, eles pegaram todos os nossos itens. Eu vou explodir tudo, Lápers, eu vou explodir tudo. Cadê você, Rafael? Precisamos ficar juntos. Ah, onde é que eles estão? Eu estou vendo eles. Aqui, vem, Rafael, vem. Vem, vem, vem. Segue aqui, segue aqui. Não, não, não. Não, 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 Lápers, Lápers. Vem, pula. Não, sobe com o bloco, sobe. Rápido, rápido. Vai. Eles estão correndo que flecha, corre. Eu vou atacar aquele guarda. Ele parece ser bem ruim. Vai, acertei uma flecha nele. Ele não parece não, ele é, Lápers, ele é. Nossa. Cadê o outro guarda? Também não consegue subir, isso é bom demais. Agora, Rafael. Rafael, eu tinha uma ideia. Qual a ideia? Vem aqui. Vem aqui, vem, vem, vem. Você precisa seguir. Vem rápido, vem. Estou indo lá, pessoal. Eles estão explodindo. Vai rápido. Vai rápido. Eu explodi tudo ali, Lápers. Eu explodi tudo ali. Vem, vem, vem. Vamos voltar, vamos voltar para o pátio. Eu acho que é aqui. Volta para o pátio. Volta para o pátio, rápido. Vou quebrar. Pronto, já, já. Eles vão vir para o pátio. Vamos fazer uma base. Para quando eles chegarem, a gente já está preparada. Por que eles estão voltando para o pátio? Para que eles iam trazer a gente para cá? Você viu demais, você viu? Conseguimos distrair eles. Sim, eu acho que eles são bovinhos. Eles vão demorar, eles vão demorar. Não, eles estão aprontando alguma coisa muito, muito grande. A gente precisa descobrir o que é. Aqui é a saída da prisão. Sim, a gente tem que ir logo. Vamos fazer a... Vem, entra aqui, entra aqui. Vamos fazer a nossa base aqui. Sério isso? Eles vão conseguir entrar. A gente vai ficar protegendo o máximo possível. Vamos ficar protegendo, protegendo. Eu vou quebrar isso daqui para ser mais rápido para sair também. Boa ideia. Eu vou quebrar aqui. Eu já sei o lugar para chegar mais rápido lá. É onde? Eu estou sentindo que eles estão chegando lá. Eu vou subir por aqui. Eu vou subir por aqui. Olha, é mais fácil. Eu fiz uma base. Eles não vão conseguir vir aqui. Pronto, pronto, pronto. Se eles tentarem vir aqui, eles vão ter que quebrar as subsídas. Eles vão tomar conta da prisão. A gente tem que fazer isso rápido. Quebrei toda a porta. Quebrei toda a porta. A gente já chega lá. Me ajuda. Olha, eu consegui subir. Eu consegui subir aqui. Pronto. Eu vou deixar esse bloco aqui no meio para a gente se proteger. Tá, coloca aqui. Eu preciso fechar aqui para ficar seguro. Coloca tudo. Obsídia. Porque se eles tentarem quebrar, eles vão demorar muito. Não vou dar conta. Aqui, aqui. Quebra aqui também. Pronto. Agora o chão. Nossa, eles nunca vão conseguir invadir aqui. Ah, espera. Está tudo quebrado. Não dá nem para saber qual que é o caminho certo. E agora como a gente faz para subir? Cadê eles? Aqui, Lopes. Eu acho que eles não conhecem nem a própria prisão. Eles estão embaixo da gente. Se eles subirem, eles vão estar aqui. Cuidado. Toma cuidado. Eu só tenho um bloco. Aqui. Pronto. Deixa eu ver. Ai, que lugar é esse? Eles estão embaixo do pátio. Se eles subirem, eu acho que eles conseguem. Aqui, eu acho que é o porão da prisão. Eu acho que eles não conseguem subir aqui, Lopes. Eles não conseguem. Ah, eu acho que eu sei. Olha, eu vou vir por aqui. Agora, por aqui. Ali ficam os trilhos. Dá para a gente voltar. Se a gente tiver todos esses... Ó, precisamos de alguns blocos. Nossa, você abriu tudo aqui. Eu tenho alguns aqui. Olha, eu vou pegar alguns blocos para fazer uma ponte até ali do outro lado. Lopes, Lopes, vem aqui. Aqueles trilhos levam a gente lá para a prisão. Eles não pensam. Eles pegam os blocos e subirem. Olha lá, Lopes. Eles estão ali em cima. Eles não conseguem. É só a gente subir. Ah, eles estão ali. E se a gente fizer ponte, eles não vão deixar a gente subir. Volta, Rafa. Já viu, inclusive, para fora. Deixa eles fazerem ponte. Porque a gente lembra que eles ficam atacando a gente esse tempo todo. Eu acertei o deles. Acertei o deles. Eles ficam atacando a gente. É a nossa vez de dar a volta. De esperar eles chegarem aqui e não deixarem eles passarem. Quando eles não aguentarem mais, a gente foge. Mas eles vão fugir. Isso mesmo, isso mesmo. Eles vão fugir. Eu tenho certeza que eles não vão conseguir subir. Sério. Já sei. E se eu fosse pegar mais TNT e explodisse tudo ali? Não, espera. Eu tenho TNT. Olha, eu vou abrir aqui um buraco. E vou explodir aqui em cima. Coloca bastante. Quer que eu exploda? Mas só algumas. Só algumas. Vai. Vou explodir. Explode mais ali para onde é. Eu acho que eles estão vindo por trás aqui. Não. Por que eles não vêm por ali pela frente? Me dá mais TNT. Me joga TNT. Tô. A gente não pode explodir a saída. Eles têm que vim por aqui, por esse buraco. Eu acho que agora que a gente explodiu, eles vão vim pelo buraco. Vai. Não, não faz muito grande. Por quê? Vamos deixar de subirem. Assim tá bom. Assim tá bom. Ah, não. Não dá para chegar. Eu não tenho blocos suficientes. Olha onde eles estão, Loppers. Uou, eles vão vir pelos buracos. Pelo buraco agora. Eu não acredito. Eles explodiram tudo. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Estamos acabando com a prisão. Estamos acabando com a prisão. Já estou mirado, Loppers. Conseguimos chamar a atenção deles. Agora. Não, não. Eles abriram o espaço para a gente subir. Conseguimos. Agora eu vou pegar aqui alguns desses blocos e eu vou subir ali em cima. Vai. Cadê? Loppers, ele tá aqui. Ele tá aqui embaixo. Eu vou pegar algum desses pedregulhos e eu vou subir ali e vou pegar e vou entrar pelo buraco que eles fizeram. Ele caiu. Ele caiu. Nossa, mas eles não tem bloco. Será? Eles são muito ruins. Olha, eu já peguei aqui vários blocos. Já consegui pegar aqui. Eu tenho muitos, muitos blocos. E agora eu tenho certeza que eu vou conseguir subir muito fácil lá em cima. Porque eu tenho blocos suficientes. Ei, ei, ei. Para de atirar. Eles estão atirando. Acertei eles, Loppers. Eu tô vendo ali. Olha. Ah, eu já sei. Olha, eu tenho vários blocos aqui. Então agora eu vou conseguir subir muito rápido. Olha, cadê o buraco? Eles estão ali. Eles estão ali. Ah, é bem ali. Olha. Eles estão ali, Rafael. Vem, vem. Volta pra baixo. Deixa eles subirem. Deixa eles subirem. Eles não sabem que temos isso. Eles não sabem que temos essa base. Vou subir aqui. Vem, Rafael. Vem. Subido, subindo. Espera, espera, espera. Eu tô quebrando aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Ele tá ali. Não, não, não. Sobe. Vem, vem, vem. Volta, 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 volta. Eu consegui, consegui subir. Então agora é só eu voltar. Pronto, voltei pro pátio. Agora eu preciso encontrar eles. Nossa, eu não acredito. Eles fizeram um bunker. Fecha, fecha. Vai rápido. Ataca ele. Ataca ele. Não deixa. Não deixa ele passar. Cuidado, Lopes. Isso vai ser o problema. Vai, Rafael. Agora é a hora da gente desnotar tudo o que eles fizeram. Cuidado, Tio. Todo tempo que eles ficaram atirando na gente dentro da cela é agora que vamos atacar eles. E não deixaram eles fazerem nada. Vai. O Vitinho tá ali. O Vitinho tá ali também. Vai. Ataca. Esses guardas vão se ver. Vem. Cadê o outro? O que ele vai fazer? Eu também não sei. Ele tá ali na barreira. Eu estou vendo daqui. Acertei um. Lopes, ele tá dando a volta. Eu acho que é a hora da gente fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Já atrasamos eles o suficiente. Vamos, vamos. Conseguimos atrasar eles. Vocês não podem vir por aqui. Volta aqui. Vai. O Vitinho passou por mim e nem me viu. Volta aqui. Errou. Errou. Rui de mirar. Rui de mirar. Ele não viu você. Ih, vai. Ele não viu. Corre. Vamos. Corre, corre, corre. 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 A gente não pode deixar eles chegarem na ponte. Rafael, coloca os guardas aí. Não dá pra deixar. Coloca a TNT. Vai. Não, não, não. TNT não. Vai, explode, explode. Já explode, explode. Ah, não. Corre, Rafael, vai. Não tem problema. Ai. Corre. Não. Ah. Não. Agora não dá pra chegar lá na ponte. Nossa. Eu tô tentando aqui. Ai, não. Agora não dá pra chegar. Consegui chegar, Lopers. Conseguimos escapar da prisão. Uhul. Uhul. Muito legal. Estamos também com... Estamos aqui hoje com o Lopers. Uhul. E com o Rafael. Uhul. E com o Vitinho. Uhul. E com o Duduzinho. Oi. E com o Manu Pink. Oi. É. Então, pessoal. Primeira coisa. Uma pessoa vai ser policial e as outras vão ser o ladrão. E quem vai começar? Eu. Eu começo. Eu começo. Peguei. Eu vou me esconder. Vai, Vitinho. Ah, eu já sou verde. É agora. Ah. Olha que sobrou. Lembrando que vai ser mais de uma rodada. Então, se o Manu Pink pegar todo mundo, aí a gente reseta e começa outro. Mas, Lopers, explica pro pessoal como que funciona o polícia e ladrão, né? É muito simples. O Manu Pink vai ser o policial. Então, já aperta esse botão ali. E ele vai ser o policial. E a gente que vai ser os ladrões vão ter que fugir da prisão de algum jeito. Ah, entendi. Então, olha só. A gente tem aqui as nossas roupas, né? E ele tem as roupas dele. E, se eu não me engano, ele tem até espada também com sharpness, né? E tudo mais. Pra poder ficar mais fácil. Pra ele atacar a gente, não é? É. Tem que pensar que a gente é ladrões. Então, não temos muitos itens fortes. Isso mesmo. Bom, o único jeito de sair daqui... Como que é, será? Hum, aqui, ó. A gente tem que fugir. Pode escapar de qualquer jeito. Só fique esperto. Cadê o Manu Pink? É, tem que ficar de olho nele, né? Manu Pink. Manu Pink. Oi. Eu tô tentando te esconder aqui. Eu escutei uma porta. Corre. Eu escutei uma porta abrida. Foi uma porta que eu abri. Olha ali. Eu ouvi uma porta também. O mapa da prisão aqui, ó. É bom a gente olhar pra saber onde que dá pra fugir. É, a gente tem que escapar. O nosso objetivo é escapar da prisão? É, o nosso objetivo é fugir. Ah, olha ele aqui. Não. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Eu tô preso. Corre. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. É, cadê, cadê? Alguém foi preso. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Vai. Ajuda o Rafael, ajuda o Rafael. Ele tem a arqueflexa. A arqueflexa dele é muito forte. Arqueflexa? Corre, corre, gente. Corre, gente. Tô correndo, tô correndo. Não, mas corre pra mim. O Rafael é muito forte. Não tem saída, não tem saída. Pra cá. Não tem saída, não. Não, não, não. Corre, corre. Não, não, não. Onde é que eu vim parar? O coração. Não. Peguei o Rafael. O Rafael está preso agora. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Mas agora, pronto. Você também vai se tornar policial? Não, eu virei prisioneiro. Ah, então. Pessoal, o único jeito que a gente consegue é salvando o Rafael. Ele não pode fugir sem a gente ir lá. É, eu não posso escapar. Não, mas o Mano Pink agora vai estar protegendo. Isso mesmo. Ai, ai, ai. Duduzinho, Vitinho. Eu não tenho que ser onde eu tô. Eu estou do lado de fora. Como que você fugiu? Eu tô tentando também, mas eu não sei. Eu achei uma sala de comando que dava pra vir na torre dos guardas. Não, sai, sai, sai. Ai, eu fui pego pelo Mano Pink. Você vai voltar aqui pra cela. Já era. Ah, não, não acredito. Ah, eu tô aqui, ó. Olha quem tá aqui. O Rafael e o Vitinho estão presos. Eu estou preso. A gente não pode sair. Eu tenho uma coisa muito boa aqui. O quê? Eu encontrei um barro cheio de arco e flecha. Não, não pode pegar porque é dos policiais, não é? É, da torre dos guardas. Mas não é lá de onde o Mano Pink começou, é de outro lugar. E eu encontrei também um lugar muito forte. Mas aí, pessoal, vocês têm duas escolhas. Ou vocês dois escapam, ou vocês dois ajudam a gente a escapar da prisão aqui. É, é verdade. Eu tô conseguindo ver vocês de outro prédio. Ei, olha pela janela quem está aí. É verdade, o Dudu está ali. Ah, olha ele lá. Como? Ele tá lá fora. Ah, eu sei de onde que ele tá. E se você sabe onde eu tô, eu vou sair daqui agora. Ele conseguiu sair, olha. Mas eu não lembro como vai. É muito confuso. Tem que explorar. Não, se o Mano Pink sabe onde é, eu vou sair daqui. Nossa, essa foi por pouco. Vou salvar vocês, pessoal. Encontrei um pátio. Nossa, encontrei uma nova área. Se a gente fugir, vai vir todo mundo por aqui. Aonde vocês estão? Estou tentando ir aí. Estou explorando aqui uma outra parte aqui. Olha, tá tocando um alarme, pessoal. A porta de saída e entrada da prisão tá aberta. Ah, eu sei por que isso acontece. Isso, 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 isso. Vem, 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 vem. Usem isso daqui. Usem isso daqui. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Ele tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Vem, Lopers. Vem, Lopers. Sai, sai. Vem, 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 vem. Não, corre. Você tá usando as minhas ferramentas. Corre. Ai, não dá. Eu tô travado. Me ajuda, Vitinho. Ah, o Vitinho não ajuda. Mas eu tô pra... Vitinho é um traidor. Não, Vigão tá aqui. Eu não fiquei. Sai, sai. Não vale você pegar as minhas ferramentas. Tava aberta a sala. Não. Não, é meu fim. É meu fim. Cadê você? Sai, sai. Eu fico pra trás. Sai, meu fim. Não, não, não. Vem, Lopers. Eu preciso correr. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Não, não tem saída. Não. Não. Fiquei preso. Fiquei preso. Corre, corre. Ei, cadê todo mundo? Ah, eu tô subindo uma escada aqui, mas não sei pra onde eu tô indo. Me ajuda o Lopers. Vem, Lopers. Agora já era pra você. Ah, não. Olha o Lopers ali. Eu achei ele. Como que eu fiz isso? Corre, corre, corre. Cadê todo mundo? Ah, Rafael, tá aqui. Me ajuda, me ajuda. Me salve, então. Como que você me acertou? Você tem que salvar eu e o Lopers agora. Pessoal, eu acho que você está. Duduzinho, bichinho. Ou vocês escapam ou vocês salvam a gente. Não. Ah, Duduzinho, cadê você? Ah, já eu tô vendo vocês, mas pode que eu desço aí. Ah, não fala assim. Ele vai descobrir onde você tá. Ah, Duduzinho. Não podemos, Rafael. Precisamos ficar aqui dentro. Olha o que tem. A gente tá aqui dentro. Eu consegui pegar a pistola da sala dos guardas. E eu tenho flecha. Nossa, isso é muito bom. Espera, eu tô esperando tudo. E eu tô ouvindo passos. Vem, 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 vem. Será que não é o Mano Pink que tá por aí? Não, não. Eu acho que o Mano Pink tá atrás de você, Vitinho. Cadê? Alguém nos salva. Eu tô vendo, eu tô vendo eles. Ah, e agora? É agora. Eu acho que é o Mano Pink. O jeito de andar é o Mano Pink. E o Vitinho tá ali embaixo. Não, o Vitinho tá em cima. É, eu tô vendo o Mano Pink. É por ali. Estamos presos. Vem, vocês vão se juntar. Ele tá protegendo a sela. Ah, é. Entra, entra. Sai daqui, guarda-chato. Sai daqui. Entra lá. Eu tinha conseguido uma poção, ó. A arma dele tem fogo. Eu tinha conseguido uma poção contra fogo. Olha o Duduzinho aí em cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Sai. Ah, mas aí vai ficar difícil. Vocês são dois contra um. Dá pra fazer isso. Vai, Vitinho. Não, o que que tá me acertando? Ah, não vale. É isso. O Lover está me acertando dentro ali da célula. Vai, Vitinho. Você não tá protegendo. Vai, acerta ele. Sai, volta no pique. Aí, volta, volta, volta. Não, ele vai vir aqui. Ele vai vir atacar a gente, Rafael. Se eu guardar, estou aqui. Não estou aprontando nada. Rafael. Lopers, Lopers. Lopers. Olha pra trás. Eu descobri uma coisa. Olha aqui. Vim aqui, vem aqui. Aqui, aqui. Tem um negócio aqui. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Rafael. Eu descobri uma coisa incrível, Rafael. O que você descobriu? Espera. Só fica olhando pra mim. Olha. Ah, eu descobri também. Olha aqui. Olha pra mim. Tchau. Fugi. Consegui. Consegui. Eu acho que o carrinho vai voltar. O carrinho vai voltar. Que carrinho? Nossa. Eu estou vendo. Eu estou por baixo de toda a prisão. Lopers. Ele está indo aí, Lopers. Não tem como. Eu estou debaixo da terra. Ele está indo aí. Eu estou fora da prisão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Rafaela. Rafael, eu vou mandar pra você o carrinho de volta. O Malupim que está atrás de você. Ai, que susto. Era um vitinho. Ai, eu dei um susto. Precisamos escapar. Tem como escapar. Corre. Eu vou fugir da prisão. Vai. Tem outro carrinho aqui. O carrinho voltou. Ele vai voltar. Pega o carrinho e foge. Pega o carrinho e foge. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo. Eu não consigo sair daqui. Eu estou preso. E agora? Nossa. Eu estou embaixo da prisão também. Vai no Game Mode 3. Onde vocês acharam esse carrinho? Eu saí do carrinho. Aí eu fiquei preso. Não. Eu voltei. Não. Eu preciso descer o elevador. Onde vocês acharam esse carrinho? Ah, não dá. Não posso. A gente não pode falar. Senão o guarda vai descobrir. Eu acho que eu sei qual carrinho é. Mano, pique. Entrando no Game Mode 3. Mas só para fugir. Só para sair daí. Pronto. Porque eu estou preso. Pessoal, cheguei no barco. Eu consegui escapar da prisão. Cadê, rapaz? Eu estou caindo. Ah, o trilho quebrou. É por isso. É. Vem, vem. Olha aqui. Eu acho que é o fim. Cadê você? Eu não sei onde você está. Eu? É. Você nunca vai me encontrar. Ah, eu fugi. Fugi para onde? Não vou dizer. Senão eu vou ser preso novamente. Eu escapei. Eu escapei. Vem, vem, vem. Mas você conseguiu escapar também. Para onde você está, Lopes? Eu vim para o barco aqui? Eu vim para o barco. Depois da ponte. Depois da ponte. Vai para o barco. Pronto. Eu estou no trilho. Olha, você está aqui. Conseguimos também. Falta o Vitinho. Todo mundo conseguiu. Falta o Vitinho. Vai, Vitinho. Eu estou aqui no trilho. Eu estou chegando. Vai, vem até o pinhasco. Mano Pink, você consegue impedir o Vitinho de escapar? É a única chance. Será que o Mano Pink vai conseguir impedir o Vitinho? Eu estou em uma ponte. Vai, continua a ponte. Continua a ponte. Olha ali. Não, ele está ali. Foge, foge, foge. Foge, aham. Para onde? Foge. Vai para a água, vai para a água. Abandonaram o navio. Eu preciso escapar dessa prisão o mais rápido possível. O problema é que tem vários guardas fortemente armados, cheios de equipamentos. E eu sou um fugitivo e eu preciso escapar daqui. O problema é que os guardas vão me atacar o tempo todo. Então, eu preciso pegar alguns recursos que eu tenho aqui, que eu andei guardando. E eu tenho algumas coisas. Um colete reserva que eu peguei lá no pátio. Ele está super velho, mas vai me ajudar. É melhor do que nada. Eu tenho também um pé de cabra, onde eu posso quebrar algumas coisas. Eu posso fazer um túnel. E avistar. Olha, tem um guarda ali. Ele vai me ver. Não, não, não. Vamos quebrar aqui, então. Quebra. Olha o guarda ali. Ele me viu. Ele me viu. Não. Olá, seu guarda. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ai. Não, e agora? E agora? Eu preciso derrotar ele. Eu preciso derrotar ele. Vem. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Não. Ele é muito poderoso. Ele é muito forte. Sai. Ainda bem que ele... Eu derrotei. Eu consegui. Eu sabia. Vou usar aqui uma maçã. E agora eu tenho munição e uma pistola. Espera. Tem mais guarda ali. Acertei ele. Ele não me viu ainda. Ele não me viu. Olá, seu guarda. Ele me viu. Não. O outro lá me viu também. E aquele ali está protegido. Derrotei mais um. Sai. Ele tem uma super arma. Ai, 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 ai. Sai daqui. Sai. Sai. Ele é muito forte. Ele é poderoso. Muito mais que os outros. Não, 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 não. Recarregando munição. Recarregando. Come maçã. E agora? Você vai se ver comigo. Não adianta. Consegui. Ele me jogou. O capacete. Será que eu posso se disfarçar de guardas? Espera. Não, não, não. Eles já me descobriram. Como eu vou sair daqui agora? Já sei. A saída da prisão é bem ali. Mas é onde está mais reforçado. Eu já sei. Eu vou ter que sair pela sala dos guardas ou pelo terraço. Não. Está muito protegido. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Esse daqui foi fácil. Muita calma. Eu posso me disfarçar. Aqueles ali não me viram ainda. Ninguém consegue ver o meu rosto. Tu, 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 tu. Não, não, não. Eu não posso fazer muito barulho. Sai. Sai. Sai daqui. Sai. Sai. Corre. Eles não podem me descobrir. Eles não podem. Tem três. Eu já fui descoberto. Sai. Esse daqui está super forte. Ele tem uma armadura. Muito poderosa. Não. Corre, corre, corre. Volta para cima. Será que eles me descobriram? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vou ficar. Sai. Derrotei mais um. Eu derrotei o outro. Acertei direto na cabeça. Nossa. Olha. Agora sim eu consigo me disfarçar. E ninguém, ninguém mesmo vai me descobrir. Eu estou muito protegido. Ficar com a pistola na mão para se disfarçar de guarda. Olá, senhor. O que você está fazendo andando aqui pelo corredor? O que? Ele tem uma shotgun. Que é uma das mais poderosas armas. Ele me jogou. Nossa. Eu tenho uma arma nova. Recarrega a munição. Eu preciso recarregar. De algum jeito. É. Mas está difícil. Ainda tenho munição. Tem guardas. A sala do guarda. Fica bem ali. Deve ter muitos equipamentos. Olá, senhores. Será que eles me viram? Não. Sai. Eu não quero te ferir. Eu tenho uma super doze. Sai daqui. Eu avisei. Você foi avisado, guarda. Eu preciso escapar dessa prisão. Olá. Não. Eu não quero atacar ninguém. Tá bom. Tá bom. Eu acho que eu consegui passar pela segurança. Agora vai ser muito fácil. É só eu pegar todos os itens que tem aqui na sala dos guardas. Não, 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 não. O que aconteceu? Não, não. Isso não pode ser. Não pode ser. Tem muitos guardas. Tem muitos. Ali é o refeitório deles também. Sai. Sai. Todos daqui. Sai. Tem muitos. Eu preciso comer uma maçã. Sai, guarda. Nossa, eles são muito fortes. Eu derrotei. Será que tem mais? Isso dá muito medo. Eu não deveria estar fazendo isso, mas eu preciso escapar da prisão. Eu vou escapar. Tem mais alguém. Aqui. Tem. Tem. Sai. Sai. Ainda bem que eu consegui essa shotgun. Aqui tem armaduras antigas. Os antigos uniformes. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Ferramentas boas. Agora sim. Eu posso pegar para a minha fuga. E sem contar que tem muitos outros itens. Nossa. Eu tenho muita coisa agora. Muita coisa. Coloca isso para lá. Eu tenho tanto item, mas tanto item. Vamos pegar todos esses. Olha. Tem aqui uma nova roupa. Um novo uniforme. Será que é forte? Eu pareço um soldado de guerra. Nossa. Eu estou poderosíssimo. Vamos pegar também as munições e novas maçãs. Agora sim eu quero ver. Eu tenho uma metralhadora giratória. Eu não quero essas aqui mais. Eu tenho também um lança-chamas. Que legal. Eu tenho uma... Essa daqui é uma metralhadorazinha. Bem pequena. Nossa. Todo mundo. Todo mundo para fora. Ha. A prisão foi dominada. Todo mundo. Lança-chamas. O que é isso? É muito forte mesmo. Olá pessoal. Eu tenho um super rifle. E... Nossa. Que incrível. Essa daqui é uma metralhadora. Essa daqui é uma sniper. Mas as duas tem mira. Olá. Eu quero sair da prisão. Ha. É realmente. Por aqui não vai ter jeito. Corre. Eles estão fortes. Tem um exército. Sem contar que agora a prisão está com alarme. De fuga. Então vai ter muitos guardas atrás de mim. Ah. Tem mais aqui. Sai. Eu estou muito poderoso. Eu estou muito poderoso. E apenas uma bala. Eu acertei ele. E ele foi derrotado. Ainda bem que eu tenho ferramentas. Ferramentas boas. E também tudo bom agora. Ainda bem que eu consegui invadir a sala dos guardas. Eu preciso fugir daqui. Quebra para cá. Estou vendo a muralha. A muralha. Come uma maçã. Tem mais guardas ali. Essa é a minha hora. Essa é a minha hora. Eu vou testar a minha... Essa metralhadora. Pode vir. É muito forte. É uma metralhadora muito forte. Eu posso ir embora. Era aqui. Os guardas estão bem ali. Será que eu consigo fazer uma armadilha por esse lado de fora? É aqui que estava aquele exército de guardas. Olha. Embaixo da prisão. Que legal. Ali os guardas. Eu disse. Eu vou atacar eles daqui. Vocês não vão conseguir me destruir. Quer dizer. Retira o que eu disse. Ai. Isso não foi uma boa ideia. Ainda bem que eu estou armado. E ninguém vai conseguir me derrotar. Tem mais um aqui. Ha. Pode sair de perto de mim. Eu sou muito poderoso. E ninguém vai conseguir me derrotar. Vamos embora para a ponte. E realmente. Eu consegui a fuga perfeita. Ah não. 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 Tem mais dois guardas na ponte. A partir dali. Já não faz mais parte da propriedade da prisão. Aqui ainda assim é terreno da prisão. O que? Eles tem um lança-mício. É a hora de usar a minha sniper certeira. E apenas um tiro. Eu preciso derrotá-los. E vai. Não. O que? Chamei muita atenção. Vai aqui. Está na mira. Foi. Derrotei. Derrotei. Ainda bem que eu tinha sniper. Vamos embora. Vamos embora. Consegui fugir da prisão. Pessoal. Precisamos escapar da prisão. Precisamos. Não aguento mais. Fica aqui. Está com falta de ar. Vamos pegar aqui nossas roupas de presidiário. e tentar escapar daqui. De algum jeito. Mas espera. O guarda está vindo. Disfarça. Disfarça. Que barulho é essa? Você está com a armadura. Está com barulho. Está com barulho. Armadura pode. Armadura pode. Eu estou dormindo. Está com barulho. Eu estou fazendo necessidade aqui. O que é isso? Que fedor, Amandinha. Você repara. Do meu lado ainda. Nossa. Não é interdita esse lugar aqui. Interdita. Interdita. A Amandinha. A Amandinha fez coisas que não devia aqui. Nossa. Pronto. Cadê o guarda? Cadê o guarda? Ele foi embora. Ele foi embora. Ainda bem que esse guarda ele é bem fraco. Ele está vivo. Ele está pro turismo. Não, não, não. Fala, guarda chato. Aqui você não consegue. Você não consegue pegar a gente. Não acerta. Não acerta. Parando para pensar, ele que está preso do lado de fora. É verdade. É vocês que estão presos. Não. Temos espaço. Temos uma única janela. É. Eu estou vendo ali. Escuta a janela você. Ai. Eu estava olhando a vista. Ah. Tá bom. Tá bom. A gente nunca vai sair daqui. Nunca. Tem alguém ali atrás da parede. Pode sair. Não pode. Ei. Pessoal. Pessoal. Agora. Vamos. Vamos. Foge. Foge da prisão. Corre. 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 Só foge. Não. Deixa ele prender vocês. Depois a gente se encontra. Fica todo mundo junto. Vocês não podem fugir por aqui. Vocês não podem fugir. Vocês não podem. Não podem. Lopes. O que vocês não podem fugir por aqui? Não. Não pode. Cadê todo mundo? Eu me perdi. Estézinha. Voltamos para o pátio. Ai. Ah. Eles não podem fugir. Não. Vamos para a sala do guarda. Pegar recurso. Vai, Mano Pic. Destraiu ele. Vai, Estézinha. Ai. Vem. Corre. Corre. Volta aqui o guarda. Não. Vai. Quase. Corre. Volta aqui. Volta aqui. Corre. Eu estava distraindo o guarda. Corre. 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 Ai. Eu não sei onde eu estou. Ai. Ele está atrás de mim. Não. Ele me percorrou. Prendi. 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 Não. Não. Ele prendeu uma no pique. Não. Mas ainda falta mais dois. Ai. Eu estou vendo. Estou vendo alguém por aqui. Ai. Vou quebrar a cena. Onde é que os outros eles estão? Um dia. Naquele barulho ali. Ainda falta mais dois. Mas eu não estou possivelmente. Ele prendeu a mãe. Ah. Estézinha. Eu acho. E agora? E uma no pique. Esconde. Esconde. Onde é que os outros dois estão? Não consegui encontrar em lugar nenhum. Vai. Ei. Vocês pegaram a armadura. Vocês não podem usar essas roupas. Invadirmos a sala do guarda. Invadirmos. Ai. Sai daqui. Sai daqui. Não. Ai. Não. Estézinha. Ei. Você. Volta aqui. Não. Olha aqui onde eu estou. Vamos cavar. Vamos cavar. Eu estou cavando aqui. Sai daqui. Não. Não. Aqui. Não quebra aí não. Não quebra aí não. Vem aqui. Para o lado. Corre pessoal. Eu vou salvar vocês. Eu vou salvar vocês. Fiquem na cela. Vem descendo Estézinha. Eu vim descendo. Estão descendo. Pronto. Pronto. Conseguimos sair. Ele começou. Não. Como é que tu vivem? Para com isso. Você não pode fazer isso. Você é só um prisioneiro. Posso ser. Eu estou livre. Eu estou livre. Ele é ali. Ele está ali. Não tem ele. Vamos pessoal. Estézinha se esconde. Não. Porque ele não sabe que a gente está aqui nessa cela. Pessoal. Eu tinha uma nova ideia. Vamos deixar. Ele vai pegar a gente. Não. Eu traquei. Boa ideia. Estamos aqui. Corre. Corre. Corre aqui. Corre aqui. Ai. Sabe. Vai. Vamos a badia. Corre. Corre. Não. Corre. Vai ser impossível. Fica na cela. Volta para a cela todo mundo. Volta para a cela. Eu não vou fugir. Vem. 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 Não. Fica aqui Estézinha. Fica na cela. Estou voltando. Estou voltando. Eu tive uma nova ideia. Vamos enganar o policial. Onde é que todo mundo foi agora? Achei. Ali em cima. Seu guarda. Eu me rendo. Eu não deveria ter escapado. Estou aqui na prisão. Não vou fugir. É isso mesmo. Pode ficar aí na cela. Não vou fugir. Ninguém me viu. Amandinha. Manu Pique. Estou escutando. Estou na escuta. Vem para a cela. Oi. Estou indo. Estou indo. Estou aqui do lado do guarda. Tem ninguém aqui na cela. Vem. Amandinha. Vem. Amandinha. Corre. 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 Cadê? 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 Vem. Amandinha. Volta. Aqui. Entra. Amandinha. Entra. Seu guarda. A gente está aqui de novo. Não vamos mais escapar. É. Gostamos da nossa cela. Ai. Para de atacar a gente. Vocês fugiram. É o castigo. Não. Onde é que você fica afiando essa flechinha? Ai. Vocês não podem fugir. Ei. Por que tem alguém ali na cachoeira? Quem que fez na cachoeira na cela? Tá bom. Eu acho que é o seu horário de almoço. Eu estou me escondendo. Eu estou me escondendo. Eu não estou fazendo nada. Ai. Eu estava tomando banho. Então suei muito. Eu acho que já está na hora do almoço. É melhor você almoçar em seu guarda. Senão não vai conseguir nem me dar na prisão. É verdade. Ele foi embora. Ele foi embora. Pessoal. Vamos cavar. Vamos cavar a nossa fuga. Ele está voltando. Ele está voltando. Calma. Calma. Lopers. Lopers. Ali naquela água subindo tem uma saída. Não. Mas não adianta para cima. Precisamos descer. Por baixo da terra. Eu já sei. Aonde? Vamos tirar. Ele está ali ainda. Não. O que nós vamos fazer? Tem que contar o plano. Vocês estão... Distraí-los. Distraí-los. Distraí-los na frente. Distraí-los. Distraí-los na frente. Olha lá. Olha lá. Passou o papagaio. Estou começando a ficar com fome. Acho que eu vou comer alguma coisa. Isso. Espera, amandinha. Não dá. Tem muita segurança fora. Vamos ter aqui debaixo da terra. Volta. 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 Eu vou tampar aqui. Volta ali. Vamos cavando por aqui. Até a gente chegar embaixo da terra. Vai distrair do guarda. Ele não pode descobrir. Está bom. Está bom. Está bom. Tem que ficar todo mundo aqui em cima. Não tem ninguém aqui. Lá, lá, lá. Olha lá. Olha lá. Eu estou guardando com a carinha. Ah, mas de novo que barulho era essa? Lá, lá, lá. Eu não consigo almoçar. Vai cantar uma música, amandinha. Canta uma música. Mas seu guarda, você almoça com a boquinha ou com o ouvido? Ai. Espera. Não desce ainda. Não desce. Não desce. Não, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Ei, por que você tem um bloco na mão? Eu coloquei aqui de volta. É mágica. O Manu Pink é mágico. Sai, eu estou tampando ele. Para ele não ver a gente. Eu quero privacidade. Manu Pink, você tem aquelas tochas. Não, o guarda entrou. Sai, guarda. Por que você está atacando a gente? Não, eu estou... É para vocês ficarem quietos. Vocês estão muito barulhentos. Então, tchau para você. Vai para lá. Sai daqui. Pessoal, pessoal. Oi. Oi. Destraio o guarda. E daqui um minuto, eu vou dar o aviso para vocês. Fazer barulho. Vai, 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 vai. Para, para, para. Para, para, para. Quieta. É, ninguém está fazendo nada. Estou voltando, estou voltando. O túnel está cavado. Vai, vai comer. Ei, você fugiu. Volta aqui. Volta aqui. Finge que estão dormindo. Finge que estão dormindo. Cadê? Cadê o Manu Pink? Não era a hora dele fugir. Ele vai atrapalhar a nossa fuga. Eu estava fugindo. Manu Pink. Vem, vem. Entra no túnel. Entra no túnel. Eu distraí ele. Eu estava distraindo. Para dar tempo. É para cá. É para cá. Ei, tem alguma coisa estranha por aqui. Vamos. Manu Pink, vai tampando atrás. Ah, eles fizeram o túnel. Vai tampando. Eu estou tampando. Estou tampando. Eu estou no túnel atrás de vocês. Ele está aqui atrás. Corre. Corre. Vamos fugir da prisão. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Eles me disseram para fazer o túnel. Ele está aqui. Vai, vai, vai. Corre, galera, corre. Corre, corre. Ele está chegando. Vai, você me atacou, Lopers. Vai, eu atraso ele. Corre, corre. Corre para a ponte. Vai, vai, vai. Vai, eu atraso ele. Corre, corre, corre. Ele não vai conseguir. Você está com os TN6? Volte aqui. Não, não. Eu estou com flecha. Ele não vai conseguir. Corre mais rápido. Vai, eu caí. Vamos. Eu não sei que aqui tinha um buraco. Eu vou pular para o barco. Corre, corre. Vamos para o barco. Vai para o barco. Corre. Chegamos do barco. Chegamos. Não chegaram a coisa nenhuma. O guarda não vai conseguir nos pegar. Vocês não vão acreditar. Eu tenho todas as ferramentas para escapar da prisão. Aconteceu mal entendido. E essa daqui é uma prisão dos nubes. Sim, só tem policial nube aqui no meio. Eles são tão nubes, mas tão nubes que acabaram me prendendo por engano. Sendo que fui eu que prendi o bandido. E ao invés disso, eles me prenderam. Porque eles são nubes. Então, se você aí não é nubes e quer se tornar um profissional em Minecraft, você vai deixar o like e se inscrever no canal. Fez isso? Deixe o joinha que agora eu vou aprontar a minha fuga daqui. Eles são tão nubes que... Ah, eles já me viram. Olha, eles querem me atacar. Mesmo eu não ter feito nada. Eu tenho aqui uma super faquinha, um pé de cabra e uma pistola de ouro. Essa daqui é a minha mais forte. Só que eu tenho maçãs limitadas e munições limitadas. Então, eu não posso usar tantas vezes. Hum, ele é muito forte. Tem muitos nubes. Olha, já foi. Eles são fracos. Olá? Sai daqui. Não. Ah, vai, vai, vai. Foi mais um. Vou quebrar essa porta. Vou quebrar essa porta. Hum, tem outro ali. Não, 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 não. Come maçã, come maçã. Vai. Sai daqui. Sai, noob. Sai. Sai. Derrotei ele. Foi mais um. Esse aqui eu vou usar a pistola. Ah, espera um pouquinho. Agora vem. Foi também. Recarregando, recarregando. Vem na espada. Vem na espada. Ah, ele é muito forte. O problema é que eu não tenho armadura, nem nada, pra planejar essa fuga. Apenas essas ferramentas. E agora complicou. Veio vários. Vai. Foi mais um. Vem. Não, 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 não. Não posso ser derrotado por eles. Eles são muito nubes. Olha, eles não têm nem armas. Ah, me derrotaram. Não. Eu vou pegar ele. Vem. Foi. Vocês estão vendo? Eu preciso chegar na sala dos guardas. Que é uma sala onde tem muitos equipamentos e armas muito poderosas. Mas eles são policiais tão nubes, mas tão nubes, que eles não conseguem pegar armas. E pra ficar forte e fazer a proteção da prisão. Vem. Vai ser uma só cada um. Foi? Foi. Ah, assim fica mais fácil. Aqui é o refeitório. Vai. Eu preciso chegar. Vocês devem estar se perguntando. Como que eu sei onde ficam as coisas da prisão? Porque antes eu era a segurança aqui. Eu cuidava dessa prisão. Mas essa prisão foi domada. Foi tomada por esses policiais nubes. Ah, eu odeio esses nubes. Sai daqui. Ha. Foi todos. Vem. Não, 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 não. Ha. Vai. Foi mais um. Olha eles ali. Vai, 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 vai. Come algumas maçãs. Vamos lá. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Tem mais um aqui. Ah, um não. Tem dois. Aqui no refeitório eu consigo maçãs. É aqui que eu preciso. Corre, corre, corre. Ah, corre, corre. Sai. Errei. Eu não tenho muitas balas. Recarrega, recarrega, recarrega. Sai daqui. Vem. Agora você vai ver. Pra prender a não ser noob. Hã? Acabou minhas munições? Não. Eu tenho minhas munições aqui. Aí. Recarregando. Cadê as maçãs? Não. 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 Eu preciso de maçãs. Aqui. Tem bastante. Tem dezenove. Sai. Sai, 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 sai. Agora eles vão ver. Agora eles vão ver. Esse aqui é o corredor dos guardas. Eu preciso chegar lá. Não, 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 não. Recarregando. Recarregando. Estou na sala dos guardas. É aqui, ó. Sala dos policiais. Recarrega. Ai. Não, 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 não. Tem muitos. Eu não deveria ter tentado entrar. Eu não vi isso. Tem muitos. Ah. E agora? Eu já sei. Eu vou tentar chegar por cima. Aqui por cima eu vou ter acesso também a esse corredor. Aí eu não enfrento ninguém. Somente quando eu chegar ali. Vamos, 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 vamos. Esses noobs vão se ver comigo. Vai. Vai. Tem muitos. Tem muitos. Recarregando munição. Olha, eles estão na sala dos guardas. Na sala mais protegida e mais armada de todas. E eles não me atacam. Eles não usam uma arma sequer. Sai daqui. Agora eu estou cheio de maçã. Eu deveria ter comido as maçãs antes. Corre, 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 corre. Eu vou entrar aqui. Aproveitar que só tem alguns. Sai, sai. Come a maçã. Come a maçã. Pega os equipamentos. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pega equipamentos. Pega equipamentos. Acho que eu peguei tudo que eu precisava. Agora vocês vão ver. Agora vem aqui para vocês verem. Vou usar a nether explosiva. E... Ha. Vem. Podem vir. Podem vir. Vocês são fracos. E eu tenho super armas. Eles deveriam usar isso. Mas eles são noobs. É sério. Isso chega até a ser engraçado. Eles não usam peitoral. Não usam nada disso. Vou usar a minha armadura. Um pouco mais forte. Ah. Essa daqui eu fico mais fraco. Então. Não é ela que eu quero. Vamos trocar todas as nossas ferramentas. Acho que agora eu estou protegido. E eu posso finalmente explodir a porta da prisão. Vamos, vamos, vamos. Tem uma saída por aqui. Vai. Olha ele ali já. Arma laser. Isso aqui são itens alienígenas. Super fortes. Olha. É apenas dois ataques. Um, dois. E eles não usam. Hum. Eu preciso explodir. Vamos explodir tudo. Vamos explodir tudo. Para fugir da prisão. Vai, 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 vai. Aquela parte ali já era. Uhul. Explode todo esse canto. Olha. Tem um lugar secreto aqui. Vamos entrar. Rápido, rápido, rápido. Acho que eu consegui derrotar todos pelo caminho. Por aqui eu vou conseguir sair. Vamos, vamos, vamos. Vou sair explodindo tudo. Coloca TNT. Igual maluco. E explode. Vou fazer uma super explosão. Uhul. Ah. Vai explodir tudo. Está pegando fogo. Essa prisão está um caos. Os noobs não conseguiram cuidar nem da segurança básica da prisão. Agora eu só preciso explodir essa ponte para a gente escapar e fugir daqui. Vamos. O mais rápido possível. Faça aqui uma bela de uma explosão, hein, TNTs. Vocês precisam explodir tudo. Vai, 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 vai. Aqui. Eu preciso ver isso. Será que vai funcionar? Ah. Ah. Eu acho que sim. Consegui. Olha a ponte. Não restou nada da ponte. E agora eu posso fugir da prisão. Um... Um... Tchau, tchau.